Entrou na grande área, pode ser um gol, preparou, chutou, bingo! Gol do Flamengo! Everton Ribeiro é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi Everton Ribeiro aos 7 minutos, ele com a camisa número 7, uma arrancada sensacional pela ponta direita, investiu no jogo individual e uma bomba de canhotinha no fundo do gol do Fábio. Boa, boa, boa! Everton Ribeiro detona, Everton Ribeiro abre o marcador do Mineirão e o primeiro é do Mengão. E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar. E agora tá lá... O... Cruzeiro? Zero! O Damielu colocou... Bingo! Gol! Gol! Everton Ribeiro é o pai da criança, que giro na intermediária, de canhota, um golaço lá do meio da rua, ao 7 de novo. O primeiro gol foi ao 7 e no segundo tempo ao 7 novamente. Everton Ribeiro marca um outro golaço. Boa, boa, boa! Everton Ribeiro detona, Everton Ribeiro é o dono do jogo com dois golaços no Mineirão. E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar. E agora tá lá... Dois... Zero! Zero!